Música Fala aí minha tropinha, hoje vamos estar fazendo mais um vídeo daquela série Viagens da Zueira Então se você gosta desse tipo de vídeo, então já deixa o seu like, é se inscreve no canal É que eu ia anunciar uma coisa, mas deixa pro fim do vídeo, então roda, logo essa intro veio a fulei Puta vida Ah mano eu acho que vai ser mais fácil de subir esse morro agora do que quando eu subir com a 1620 naquele dia Lá se você não sabe que vídeo, e esse eu acho que eu vou deixar ele no fim do vídeo pra você ver Música Música Você não entende cara, movido por forças alienígenas, tô por cá passando divisa de Los Angeles Daqui a pouco Beverly Hills e México vai ser o final do compromisso, cara Tá bom, é por causa da mora doida, movido por forças alienígenas Valeu meu, acelerando aqui no caos, a rede aqui, de óculos pra enxergar 3D Que você sabe aqui no espaço como é, cara, é muita fumaça, muita poluição É muitos extraterrestres, cara, tô movido por forças alienígenas Eu falei, pega sem massagem, ele pegou, viu? Ó Ó A ver na moral mano, esses caras só bebem dormindo mano, e ainda por cima me fizeram estragar os pneus e os freios nesse ritmo A ver na moral mano, esses caras são muito burro mano Como esse cara não viu um uro desse tamanho, por isso que eu digo, que esses caras só vão o chicote pra deixar de ser besta e aprender a dirigir Hoje a cinela vai cantar Puta vida É minha torcidinha, tô chegando em mais um fim de vídeo Nesse canal, se você gostou, já deixa o like pra fortalecer, é também Me segue nas redes sociais mano É se você quiser deixar um caminhão específico pra eu gravar, pode deixar aí nos comentários Mano, só não pode ser repetido, mas até o próximo, falou Mano, só não pode ser repetido, mas até o próximo, falou Tchau 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 Tchau